A CIDADE NO BRASIL Dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, e uma estátua de febre arder Anda alguém pela noite de breu a procurar E não há quem lhe queira valer E não há quem lhe queira valer Vejam bem daquela homem a fraca figura Desbravando os caminhos do pão Desbravando os caminhos do pão E se houver uma praça de gente madura Ninguém vem levantá-lo do chão Ninguém vem levantá-lo do chão Vejam bem que não há só gaivotas Quando o homem, quando o homem se põe a pensar Quem lá vai dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar